Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos mais uma vez no Espaço da Rô. Hoje a gente vai falar de brilho, né? Porque nós merecemos brilhar. Mas antes disso eu vou mostrar para vocês meu esmalte, esmalte que eu estou usando hoje. É o café com leite da Odorata. E esse batom, gente, que batom divo. Eu tinha que fazer esse batom divo para esse vídeo porque é uma homenagem perfeita para a minha querida Fashion Mimi, para a Dayana, que ela lançou a coleção dela nova, com a mais vaidosa. E esse é o batom Mimi. E é um vermelho super chique, super lindo, super a cara dela, né gente? E o batom é top, vale a pena dar uma olhada, super baratinho, na mais vaidosa. Estou aqui fazendo propaganda de graça, gente, porque eu fico super feliz quando uma blogueira dá um passo desse, sabe? Porque é o sucesso dela, é reflexo do trabalho dela e ela abre porta para nós, pobrezinhas, que também queremos um dia ter o nosso espaço, né? Então, beijo, Dayana, se você me vê, tá bom? Muito sucesso, continuo torcendo por você e obrigada por tudo. E vamos lá. Vou falar de iluminadores. Gente, eu tenho um vídeo aqui no canal que é top 10 iluminadores nacionais. Tem gente que até brigou comigo porque eu mostrei lá o iluminador da Rubikiss, Rubikiss não é nacional, mas a ideia era mostrar produtos que a gente encontrasse aqui, né? Que a gente precisasse comprar de fora. Mas daquele vídeo para cá, gente, o mercado tá doidão, tá doidão, tá lançando coisa, coisa em cima de coisa e eu já tenho vários outros iluminadores. É uma coisa que eu adoro, eu não resisto. Não uso tanto quanto eu gostaria, mas eu não resisto. E eu fiz aqui uma seleçãozinha de mais 10, mais 10 top iluminadores nacionais para mostrar para vocês, para vocês aí ficarem ligadinhas no mercado e quem sabe escolher o seu favorito. E me contar também, né, o que você gosta e o que você não gosta. Bom, eu vou começar então, já que eu tô com o batom da mais vaidosa, da Fashion Mimi, eu vou começar com o iluminador da mais vaidosa, gente. Vem nessa embalagem bem bonita, custa R$19,90. Eu lembro o preço, tá? Porque eu acabei de comprar, mas nem tudo eu vou lembrar. E esse daqui se chama Pérola Rosé. Ele tem dois, lá tem disponível dois ou três tons, tá? Eu escolhi o Pérola Rosé, que se eu abrir eu mostro pra você. E eu já enfiei a unha nele aqui, olha. Foi ele que eu apliquei um pouco agora aqui, pra fazer esse vídeo. E realmente, olha, é um perolado, rosado, muito elegante. Eu gosto desses tons mais discretos de iluminadores, mas se você quiser a opção um pouco mais exagerada, mais dourada, mais cobre, eu acho que lá tem também, tá bom? A embalagem vem, olha, com uma esponjinha. É uma embalagem legal porque é bem luxuosa, né? Olha, tem espelhinho e tal. Então, eu achei um custo-benefício maravilhoso, gostei bastante desse iluminador. Outro que tá numa embalagem super bonita é da linha Odorata, tá? Essa aqui linha luxo. Esse daqui, ele tem um iluminador, acho que mais champanhe, e tem um outro que é mais pro tom de bronzer, tá? Também vem numa embalagem com espelho, super bonita. E é esse o tom do iluminador. Ele vai mais pro tom champanhe. Olha. Também ele é super bonito, tá? Bem do jeito que eu gosto, assim. Eu acho chique, acho discreto. Eu gosto bastante. Agora, eu vou pegar aqui meio aleatoriamente, tá, gente? Não é por preferência nem nada disso. Eu juntei tudo numa cestinha e tô pegando aqui aleatoriamente pra mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês um BBB Play the Highlight da Louis Ancy. Eles lançaram primeiro uns iluminadores, né, unitários, redondos, grandões. Mas as cores ficaram muito esquisitas, vamos, né, admitir. Eram todos nesse tom meio esbranquiçado, que é uma cor esquisita. E depois ele veio com esse trio, a minha na versão B, e eu acho que aí eles já se redimiram um pouco. Tá? Esse tom e esse daqui, que é bem dourado e bem bonito. Então, eu acho que ficou com mais cara de iluminador do que esse branco, branco, cor de branco. Esses daqui ficaram bem bonitos, tá? Então, é um trio bem interessante aí. Fica a dica pra vocês conhecerem. O mercado BBB, eu acho que é um dos mais legais que tem. E ainda continuando do mercado BBB, eu vou falar agora da sensação do momento que é o da Belly Angel, né? Que ele chama de Duo Iluminador e Bronzer. É um exagero o nome. Ele é um iluminador, assim, que tem esse efeito mesclado. E ele lembra um pouco o iluminador da Natura, sabe? Aquele mosaico também. E é esse o tom dele, olha. Bem champanhe, bem pérola. Quem não gostou, não conheço, quem não tenha gostado desse iluminador. Olha, brilha bastante, tá vendo? Ele é muito lindo, muito lindo. Eu não podia deixar de falar desse iluminador neste vídeo. Vamos para mais um BBB, que a gente não é obrigada a ficar gastando dinheiro à toa. Eu tô falando da Mahave, tá? A Mahave é uma linha que começou com batons. E agora ele lançou pós-bronzer e iluminador. E ele é muito bonito. Então, é uma embalagem assim, simplesinha. Ele é baratinho. E, por enquanto, eu não conheço muitos pontos de venda da Mahave, a não ser lá na região da 25 de março. O meu eu comprei pela internet, no site Revenda de Cosméticos, tá? É revendadecosméticos.com.br. É por causa disso, ó. E ele é assim, ó. Bem iluminado mesmo, ó. É um ótimo custo-benefício também. Então, se você não conhece o iluminador da Mahave... Eu vou conseguir. Calma. Da Mahave. Dá uma olhadinha que você... De repente, você vê por aí, por uma loja e tal. Dá uma testadinha que você pode gostar. Resolvi trazer nesse vídeo uma opção em pó solto. Sim, tem gente que prefere pó solto, acha mais leve, gosta de misturar, de repente, na sua base, fazer misturinhas, usar no olho. Não sei. Eu acho... Eu não uso tanto porque eu acho um pouco mais chatinho de usar. Mas a Vult tem essa opção, tá? E ele é um tonzinho bem bonitinho. Peraí. Ele vem com uma proteçãozinha plástica aqui na tampa. O chato do pó é que sempre faz bagunça. Porém, ele é muito fino, muito delicado e muito bonito também, ó. Tá vendo? É um iluminador bem bonito. Então, fica aí a dica pra vocês escolherem. E Vult é uma marca fácil de encontrar, né? Uma marca bem acessível. Então, fica a dica pra quem gosta mais de produtos em pó, que tem um acabamento mais fino, mais refinado. A Vult tem uma opção. Agora nós vamos para uma marca que também tá super fácil de encontrar, da Tracta, gente. A Tracta... Os produtos da Tracta, pra mim, assim... Acho que ainda não testei nada que eu falasse... Nossa, isso é ruim, né? Eu acho que ainda não testei. E o iluminador não fica atrás. Ele tem, acho que, três fãs de iluminadores. Esse meu aqui é o médium... É o ultramédio 16, tá? O ultramédio 16. Que é o mais neutrinho que eu achei. E ele é assim, olha. É pra durar a vida toda, né, meu povo? Ó. Essa é a cor dele. E vamos lá, né? De falta de brilho, a pessoa não morre. Porque, olha, ó, já brilha. É um tom bem discreto também e tem outros tomes, tá? E... Estamos quase acabando. Eu vou falar de duas versões em bastão, gente. Porque a versão de creme de bastão tá muito em alta. É fácil de aplicar. Faz base pra outro iluminador. Deixa uma pele mais preparada. Fica chique, né? Então, vale a pena você ter pelo menos um iluminador em bastão. A Natura também tem. Esse daqui meu é da Eudora, da linha Diva. E ele é assim. E no da Eudora ele vem com uma esponjinha aqui pra você aplicar e esfumar. E a cor dele é bem bonita, tá? Ele é um champanhe muito bonito, muito chique. Você pode vir daquelas batidinhas e aplicar com o dedo, né? E, ó, porque meu nariz fica bem, né? Vou dar no nariz. Repara, não, que a pessoa não é certa das ideias. E eu acho uma opção bem interessante, bem válida. Essa é uma opção um pouco mais cara, né? Da Eudora Diva. Mas tem a mais em conta agora, que é da Vult. Sim, a Vult lançou seus produtos em bastãozinho. Então, tem iluminação, contorno e blushes. E esse daqui é iluminador 02. Que ele é também com cintilância. Eu tenho sem cintilância. Esse daqui é com cintilância. E eu amei esse produto, gente. Ele tem um... Ele é mais... Esse daqui é da Eudora, mais champanhe. Esse daqui é mais amarelado, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver a diferença, tá vendo? Mas você vê como os em creme dão uma... Um efeito mais molhado, mais extravadante. Então, até tem que tomar cuidado, porque tem pele muito oleosa e tal, pra aplicar nos lugares errados. Mas nada que... Ah, tô esquisita agora no rosto, né? Exagerei. Mas nada que você fazer no acabamento da sua pele, não é que ele vai ficar com uma cara de melada, né? Vocês entendem o que eu quero dizer. Mas ele dá um efeito mais luminoso do que os impostos. E pra finalizar, chegamos no décimo. Enfim, vocês não me aguentam mais, tenho certeza. Mas vale a pena esperar. Que é um da Verídica, gente. Já mostrei outras coisas dessa marca. Deixa eu botar, né? Enquanto a cabeça me merece. Vocês já viram algumas coisas dessa linha aqui no meu canal. Eu tenho um pouco o Pacto Transluxo que eu amo. Que é dessa linha e esse daqui é o iluminador. E esse iluminador, ele tem uma cor diferentona, olha. E ele parece um pouco uns iluminadores importados que a gente vê por aí. E ele tem uma cor que dá um efeito bem molhado, olha. Não sei se você consegue perceber isso, olha. Lembrei, ele é intenso, luminoso, molhado. É muito bonito esse iluminador da Verídica, tá? Então, eu queria muito mostrar essas opções pra vocês. Se você não viu o primeiro vídeo, assista o primeiro vídeo. Tem produtos diferentes lá. A maioria deles ainda tá, acho que tá, a maioria no mercado ainda. E tem mais essas opções aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se você gostou, dá o seu joinha aí pra mim. Que eu preciso muita ajuda aqui, eu levantar o canal. Se inscreve aqui embaixo. Ativa as notificações. E compartilha esse vídeo, gente. Manda pras amigas, que a gente quer mesmo brilhar nesse mundão. E muito obrigada pelo carinho. Desculpa a minha falha na voz, tá? Realmente é broquite, gripe, rinite. Desculpa um pouquinho, mas obrigada por me seguir, por me acompanhar. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau.